Nomenclatura dos óxidos. Hoje nós vamos nomear os óxidos nesse canal, mas para você poder nomear os óxidos com sucesso é necessário que você conheça a tabela periódica, mas antes disso... É sério, vamos aprender isso para valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Muito bem! Agora nós vamos nomear os óxidos. Você já conhece a tabela periódica? Se você não conhece a tabela periódica, por favor, veja os truques de fixação dos elementos da tabela periódica. Daí você vai ter sucesso em nomear os óxidos. Mas caso não conheça a tabela periódica, vai se tornar um bocadinho complicado para você nomear os óxidos. Por quê? Porque você não conhece os elementos químicos. Aqui nós queremos nomear os óxidos. Já dissemos que os óxidos resultam da combinação do elemento da tabela periódica, do elemento qualquer, com exceção de flúor, elementos de oitavo grupo com oxigênio. Basta combinar um elemento com oxigênio, já tens um óxido. Olhem só, nós vamos ter diversos óxidos. E para nomear, é claro que nós temos que conhecer a tabela periódica. Se não conhecemos a tabela periódica, torna-se muito complicado nomear os óxidos. Não posso vos mentir. Torna-se bastante complicado. Então, vamos nessa. Os elementos do primeiro grupo, com exceção de hidrogênio e do segundo grupo, para você nomear esses óxidos aqui, é só dizer óxido de, de seguida a dizer o nome do elemento. Por exemplo, vou ter aqui alguns óxidos do primeiro grupo e segundo grupo. Então, tenho aqui esses óxidos aqui. Alguns são do primeiro grupo, alguns são do segundo grupo. Aqui é só dizer óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de potássio, óxido de lítio e óxido de cárcio. Os elementos do primeiro grupo e do segundo grupo são nomeados dessa forma. Vamos ao terceiro grupo. Olha só, é importante que você conheça os elementos que estão no terceiro grupo. Mas no terceiro grupo nós temos metais. Não é assim? Temos metais, mas olha só. O primeiro elemento do terceiro grupo, vou pôr aqui os elementos do terceiro grupo para descentralizar nessa. Tem mais um elemento que foi descoberto recentemente. Não vou pôr agora, porque ainda tem propriedades desconhecidas. Olha só, a posição do burro. O burro, o burro, com a exceção do burro, esses aqui são metais. Todos esses são metais. Esse aqui é um semimetal. Então, para nomear o óxido formado por burro, temos que obedecer um certo critério. Mas para nomear esses óxidos aqui é muito simples. Esses aqui ainda são metais, não é assim? É só dizer óxido de, aquilo que nós combinamos aqui no primeiro grupo e no segundo grupo. É só dizer óxido de. Por exemplo, aqui, vou ter alguns óxidos. Posso ter aqui esse óxido aqui, formado por alumínio. Al2O3 é óxido de alumínio. Aí, de ti, se dizer as quantidades, estava completamente errado. Já combinamos. Óxido de alumínio, sai óxido de galho, óxido de índio, óxido de talho. Mas, que tal esse boro aqui? Como é que nós podemos nomear os óxidos formados por boro? O boro é um semimetal, não é assim? Se é um semimetal, temos que dizer as quantidades. Para nomear um óxido de um semimetal, você tem que dizer as quantidades. Por exemplo, vou pôr aqui o óxido de boro. B2O3. Aqui você tem que dizer as quantidades. Mas, para dizer as quantidades, nós temos que nos basear nos prefixos gregos. Quais são os prefixos gregos? Gregos. E nós vamos basear muito neles os prefixos gregos. Quais são esses tais prefixos gregos? Nós temos aqui, quando é um, vamos dizer mono. Quando são dois, vamos dizer di. Quando são três, vamos dizer tri. Quando são quatro, vamos dizer tetra. Quando são cinco, vamos dizer pent. Quando são seis, vamos dizer eggs. Quando são sete, vamos dizer apt. Quando são oito elementos, vamos dizer oct. Quando são non, vamos dizer non. São esses prefixos gregos que você conhece muito bem. Então, aqui é necessário que você diga as quantidades. Nesse caso aqui, esse aqui vai ser trióxido de de boro. Ok? Trióxido de de boro. Então, esse é o único óxido. Você tem que dizer as quantidades. Por quê? Porque esse elemento aqui é um semi-metal. E sendo um semi-metal, você tem que dizer as quantidades. Isso é uma combinar a cor. Muito bem. Agora, vamos aos elementos do quarto grupo da tabela periódica. Aqui também é um grande mistério. Por quê? Vou pôr aqui os elementos do quarto grupo. E vamos nomear juntos alguns óxidos desses elementos do quarto grupo. Vamos pôr aqui. Nós temos aqui carbono, silício, germano, estanho e chumbo. Olha, esses elementos aqui são elementos que eu encontro no quarto grupo. Assim, claro, de uma forma vertical. Eu estou a pôr assim devido ao espaço. Nós temos carbono, silício, germano, estanho e chumbo. Olha só. O carbono é uma metade. O silício e o germano são semi-metais. Mas o estanho e o chumbo são metais. Olha só. Temos propriedades diversas nesse grupo aqui. As propriedades são várias. Mas essa aqui que é a metade. É só dizer a quantidade. Não foge já, agradeço dos semi-metais. Esses aqui. Olha só. O carbono até o germano. Nós temos que dizer as quantidades. Quando nós queremos nomear esses óxidos aqui. Temos que dizer as quantidades. É isso que nós combinamos aqui. Quando é um semi-metal, temos que usar esses prefixos aqui. Também quando é a metade, temos que usar esses prefixos aqui. Dizer as quantidades que nós temos. Vou pôr aqui alguns óxidos que o carbono forma. Tenho aqui esse óxido. Tenho esse óxido. Bom, tenho esses dois. Então aqui como é que nós vamos nomear? Vamos dizer monóxido de carbono. Mono porque você tem um oxigênio. Quando tem um, uma quantidade, vamos dizer mono. Vamos dizer monóxido de carbono. Aqui temos dois oxigênio, vamos dizer dióxido de carbono. Percebe? Quando é uma metade, temos que dizer as quantidades. Isso quando é a metade e também quando é semi-metade. Olha só. O estano e o chumbo são metais. Porém, são no quarto grupo. Eles podem assumir diversas valências. Então, vou pôr aqui alguns óxidos que eles podem formar. Alguns. Vou pôr aqui. Olha só. Posso pôr esse óxido aqui. É de estanho. E posso também pôr esse óxido aqui. Também é de estanho. Olha só. Vou pôr do chumbo. Vou pôr aqui. PbO. Ok? Esse óxido aqui é de chumbo. Então, é importante que você diferencie esses óxidos. Como é que você vai diferenciar esses óxidos? Olha aqui. Esse estanho aqui. Se está assim, isso aqui é porque o oxigênio tem valência 2. Eu sei que também tem valência 2. Então, você vai dizer óxido de estanho 2. Quer dizer, nomear da forma como você nomear os óxidos metálicos. Mas tem que dizer a valência lá no final. Porque temos que diferenciar. Então, esse aqui é óxido de estanho 2. Óxido de estanho 4. Você diz, eu estou a ver 2 aqui. Será que a valência de estanho é 2? Não. Verifica lá bem esse óxido aqui. Como é que se formou? Então, esse aqui é estanho 4. Observe muito bem. Olha lá. A valência aqui é 4. A valência aqui é 2. Fazendo aqui o tag crisscross que nós combinamos. Aqui sai esse N2O4. Sempre que for possível simplificar, simplifique. Então, vamos cortar aqui. Cortar aqui. Temos aqui esse N2O2. Esse aqui é estanho 4. Então, esse aqui chama-se óxido de estanho 4. Assim como aqui óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Então, já nomeamos os óxidos formados por elementos do quarto grupo. Combinamos muito bem. Esses dois metais, temos que dizer a valência lá no final. Mas temos que pôr essa valência em numeração romana. Então, prefiro nomear daqui. Olha só. Eu disse que essa aqui chama-se... Essa aqui chama-se óxido de estanho. Dizer 2 aqui. Em numeração romana. Até coloquei. Essa aqui é óxido. Esse outro aqui é óxido de estanho 4. Dizer a valência em numeração romana. Espero que vocês estejam a entender muito bem como é que nós estamos a nomear os óxidos. Estamos a usar a tabela periódica para podermos nos dar bem. Agora, vamos nomear os óxidos formados por elementos do quinto grupo A. Olhem aqui, senhores. Também o quinto grupo. O quinto grupo, devido às suas propriedades, podemos encontrar também diversos óxidos. Primeiro, quais são os elementos do quinto grupo? São esses, ok? Vamos pôr os elementos do quinto grupo e vamos entender o que vai acontecer aqui nesse grupo. Temos aqui nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismudo. Então, nesse grupo também nós temos propriedades variadas. Então, nitrogênio e fósforo são a metade. Então, para nomear, temos que dizer as quantidades, usando esses prefixos aqui que nós já combinamos. Então, o arsênio e o antimônio são semimetais. Também temos que usar as quantidades que nós combinamos. Porque no caso dos metais e semimetais, temos que usar as quantidades. Então, olha só o bismudo. O bismudo é um metal. Então, sendo metal, é bom. É um metal que está no quinto grupo, ok? Está muito perdido nesse grupo. Mas, ok, ele não é o único que se encontra perdido nos grupos. Também o hidrogênio está lá perdido, que não é metal, mas está no primeiro grupo. Então, como é que nós podemos nomear o óxido de bismudo? Então, só dizemos óxido de, depois dizer a valência dele. É importante dizer a valência, porque nesse quinto grupo aqui os elementos podem assumir várias valências. Então, vou colocar aqui os óxidos desse grupo aqui e vamos nomear juntos. Olha só, nós vamos nos basear na tabela periódica para nomear os óxidos com sucesso. Então, vindo aqui, olhem só, eu posso ter esse óxido aqui. Como é uma metal, esse aqui é monóxido de nitrogênio. Olhem só, esse aqui é monóxido de nitrogênio. Entenderam? Monóxido de nitrogênio. Por que é de nitrogênio? Porque quando são dois, nós usamos o prefixo de, ok? Então, é monóxido de nitrogênio. Então, colocando do antimônio, lembre que esse aqui, eu disse, são semimetais. Então, aí não é sofrimento, é só dizer as quantidades mesmo, ok? A, S, 2, O, 3. Esse aqui é trióxido de, de, arsênio. Estamos juntos, não é? Então, os óxidos de bismudo, como é que nós vamos nomear? É muito simples. Vou colocar aqui o bismudo. Esse aqui, não vamos dizer trióxido de bismudo, porque bismudo é um metal. Então, esse aqui vai ser o quê? Óxido, óxido de bismudo. Bismudo, o que é esse aqui? Ah, é bismudo 3. Óxido de bismudo 3. Então, assim como nós nomeamos os metais que não estejam no primeiro grupo e em segundo grupo A. Temos de dizer a sua valência lá no final, ok? Temos de dizer a sua valência lá no final. Aí, teremos nomeado com sucesso os óxidos desses elementos, desses metais que se encontram perdidos ao longo do caminho. Agora, vamos ver no sexto grupo, como é que nós podemos nomear os óxidos do sexto grupo. Aqui no sexto grupo, temos os seguintes elementos. No sexto grupo, por aqui, quais são os elementos que nós encontramos no sexto grupo, para podermos nomear isso com sucesso. No sexto grupo, encontramos. Temos aqui oxigênio, causador de todos esses problemas, porque todos os óxidos se formam devido ao oxigênio, ok? É um paróxido, tem que ter oxigênio, mas outro elemento qualquer. Então, temos aqui oxigênio, enxofre, silênio, telúrio e polônio. Esses aqui são elementos do sexto grupo. Como é que nós podemos nomear os óxidos formados por elementos desse grupo aqui? Olha só, até que... Vamos deixar oxigênio, não é? Oxigênio vai formar óxido, oxigênio também, é claro que não. Bem, aqui no sexto grupo, a nomenclatura é muito simples, porque essa aqui é a metade, 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 essa aqui é a semimetade. Terminamos muito bem que para nomear esses óxidos formados por metais e semimetais, só temos que dizer as quantidades, temos que dizer as quantidades, ok? Então, aqui temos que dizer as quantidades. As quantidades, como é que nós dissemos? Dissemos dessa forma aqui, usamos os prefixos gregos, que é mono, di, tri, tetra, pende, dependendo do número que nós temos à frente. Se for um emono, isso aí já combinamos. Então, vou colocar aqui alguns óxidos e vamos nomear juntos. Óxido do sexto grupo. Olha, essa aqui há de ser o quê? Dióxido de enxofre. Muito bem. Essa aqui há de ser o quê? Óxido de selênio. Muito bem. Posso colocar de telúrio também, ok? Há de ser o quê? Óxido de telúrio. No etéu, essa aqui é óxido de telúrio. Essa aqui é semimetal, também tem que dizer as quantidades, certo? Vou colocar aqui um óxido formado por isso aqui. Essa aqui é óxido de polônio, entendeu? Então, no sexto grupo é só numera assim. E no sétimo grupo, como também no sétimo grupo, temos elementos que são aumentais. Quais são os elementos do sétimo grupo? Primeiro, vamos pôr os elementos do sétimo grupo, ok? Quais são? Temos aqui flúor, cloro, bromo, iodo e temos aqui o astato. Bom, esses elementos aqui são aumentais, sem dúvida. Todos esses são aumentais, ok? São aumentais, se encontra no estado do gasoso. Muito bem. Então, já sabemos que não sai nenhum óxido formado com flúor, porque flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Daí, nós só ficamos com cloro, bromo, iodo e astato. Então, para numerar esses óxidos aqui, como esses elementos são aumentais, vamos dizer, as quantidades, ok? Então, vou pôr aqui. Vamos numerar esse óxido aqui. Essa aqui vai ser o quê? Óxido de cloro, ok? Muito bem. Vamos numerar essa aqui. Essa aqui vai ser heptóxido, heptóxido de diodo, ok? Muito bem. Vamos numerar esse óxido aqui. R2O7. Heptóxido de dibromo. Muito bem. Então, é assim mesmo. Eu sou dizer as quantidades. Para os elementos que são ametais e semimetais, eu sou dizer as quantidades. Caso seja o metal do quarto grupo ou quinto grupo, é só dizer óxido de, depois dizer a valência do elemento. Isso nós já combinamos. E, por fim, vamos ver aqui como nomear os óxidos que são formados por elementos do grupo B da tabela periódica. Para fecharmos com isso. E, atenção, agora nós estamos na última parte de nomenclatura. Nessa última parte aqui, vamos nomear os óxidos formados por elementos do grupo B. Nesse caso, os metais de transição. Bom, os metais de transição, tem um grande mistério aqui na nomenclatura, nesses óxidos dos metais de transição. Por quê? É uma coisinha muito simples que acontece aqui. O que nós temos aqui? Se o oxigênio se combinar com o elemento do grupo B e tornar ele com uma valência superior a mais 4, para você nomear esse óxido, é necessário que você use essas quantidades aqui que nós combinamos. Essas quantidades aqui. Mas, caso se combine com o elemento do grupo B e tornar ele com um óxido inferior a mais 4, bom, esse óxido aí é só dizer óxido D e depois dizer a valência do elemento. Mas, bem, para eu explicar melhor o que está a acontecer aqui, deixa eu colocar um elemento que se combinou com o oxigênio e ficou com um óxido superior a mais 4. Olha só, nós temos aqui CR2O7. O cromo aqui ficou com um óxido superior a mais 4. Então, esse óxido aqui, para você poder nomear esse óxido aqui, embora que ele é formado com elementos do grupo B, você tem que ver é betóxido D de crômio, porque ele ficou com um óxido superior a mais 4. Mas, caso aqui, esse que fique com um óxido inferior a mais 4, vamos ver aqui um exemplo do ferro. Temos esse óxido aqui, ferro é o elemento do grupo B. Aqui é só dizer óxido, óxido de ferro. De ferro quem? Mas, temos que dizer de ferro quem? Porque ainda podemos ter esse óxido aqui nesse elemento aqui. Observe muito bem. Ainda podemos ter outro óxido formado por ferro, mas relaxe. Vamos nas calmas. Essa aqui temos que dizer que você não vai dizer trióxido, não, porque essa aqui é metal. Quando é metal, você nunca diz as quantidades, estamos juntos, não é? Você nunca diz as quantidades. E aqui deve ter que se perguntar, por que eu disse as quantidades? Porque eu já disse, ficou com um óxido superior a mais 4, estamos juntos? Então, essa aqui vai ser o que? Óxido de ferro 3. Essa aqui é óxido de ferro 3. Essa aqui é óxido de ferro 3. E esse outro óxido aqui é óxido de ferro 2. Estamos juntos? Então, assim como você nomeia os óxidos formados com elementos do grupo B, tem que dizer as quantidades. Para poder ter um grande sucesso na nomenclatura desses óxidos, ok? Agora, vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Estão a ver, não é? É um metal de zinco, só que é um metal de transição. Essa aqui vai ser o que? Óxido de zinco. Não precisamos dizer as valências, porque esse óxido aqui é o único óxido que o zinco pode formar. Estamos juntos? Vamos ver essa aqui. Vamos ver se você já ficou muito esperto na nomenclatura desses óxidos. Vamos ver, temos aqui. Essa aqui vai ser o que? Óxido de titânio 3. Por que? Não, é óxido de titânio 3. Então, é só isso. Dizer a valência lá no final. E dessa forma, vamos dar o fim da nomenclatura dos óxidos. Daqui nós vamos classificar os óxidos. Espero te ver no vídeo da classificação dos óxidos. Não deixe de ver o vídeo que fala da classificação dos óxidos. Nessa parte aqui, nós estamos a nomear os óxidos. Mas antes de irmos na classificação dos óxidos, temos um pequeno exercício que temos que fazer juntos aqui. Aqui eu vou colocar os óxidos e nós vamos nomear juntos. Mas primeiro você vai colocar pausa, vai nomear no seu caderno. Depois vai clicar nesse vídeo novamente e vai ver se a nomenclatura que você fez é a mesma nomenclatura que nós vamos fazer aqui no quadro. Então, daqui a um pouco tempo, vamos ter aqui esses óxidos. Você diz o quê? Pausa o vídeo agora, deixa eu bater um bom estilo. Pausa esse vídeo. Acredito que você pausou esse vídeo. Se você pausou e nomeou, muito bem. Já estudaram muito bem. Então, como é que se chama esse primeiro óxido, acordo com a sua nomenclatura no seu caderno? Você vê que os tronços, os tronços estão no segundo grupo. É um metade. Sendo um metade, bom, é só dizer óxido de, não precisamos dizer as quantidades. Então, isso aqui vai ser o quê? Óxido de estrôncio. Então, já nomeamos o primeiro óxido. Vamos nomear o segundo óxido. Então, aqui agora nomeando o segundo óxido. O cobre é um elemento de transição. Está no grupo B da tabela periódica. Vamos nomear esse aqui, então, sendo o cobre, nós temos que dizer a valência dele no final. É um metade, não é assim? Vai ser o quê? Óxido. Óxido de cobre. Cobre quem? É cobre quem? Se está assim, é porque dois, dois para os dois. Então, é óxido de cobre, dois. Já nomeamos o segundo. Temos a mesma nomenclatura? Então, muito bem. Se dá muito bem. O rubido. O rubido, o elemento está no primeiro grupo da tabela periódica, certo? Então, isso aqui vai ser óxido de rubido. Você não diz nenhuma quantidade aqui, certo? Não diz nenhuma quantidade. Isso aqui vai ser óxido de rubido. Vamos nomear isso aqui. O berílio está no segundo grupo da tabela periódica. Então, muito bem. É só dizer óxido de só. Não diz quantidade. Óxido de berílio. Vamos ver isso aqui. Estânio está no quarto grupo da tabela periódica. É o metade que está no quarto grupo da tabela periódica. É necessário dizer a valência dele no final. Então, isso aqui vai ser o quê? Óxido de estânio. Se está assim, é porque é 2,2 para os dois. Estânio 2, G, 2,2. O alumínio está no terceiro grupo da tabela periódica. Então, vai ser o quê? É um metal, não é assim? Então, vai ser óxido. Óxido de alumínio. Não precisa dizer a quantidade. Afinal, ele está no grupo A da tabela periódica, ok? O prata está no grupo B da tabela periódica. Mas, apesar disso, você não vai dizer a quantidade. Porque esse aqui é o único óxido que a prata forma. Então, esse aqui vai ser o quê? Óxido de prata. Óxido de prata. Se quiser prata 1, tanto faz. Vamos aqui. Temos aqui, ah, o enxofre, o enxofre elemento que está, o enxofre se encontra no sexto grupo da tabela periódica. Então, é necessário dizer as quantidades, porque o enxofre é a metade. Mesmo assim, é a metade. Então, vai ser o quê? Tríóxido, trióxido, sempre acentuar isso aqui, trióxido de enxofre. Temos aqui o fósforo. O fósforo é uma metade. Está no quinto grupo da tabela periódica. Sendo a metade, temos que dizer as suas quantidades. Essa aqui vai ser o quê? Vai ser pentóxido. Pentóxido de difósforo. Estamos juntos? Bom, temos aqui o silício. O silício está no quarto grupo da tabela periódica. É um semimetal. Também temos que dizer as quantidades. Vai ser o quê? Essa aqui? Vai ser trióxido de silício. De, de... E se colocarmos um S só, vai ter a pronúncia de Z. Nós não queremos que tenha a pronúncia de Z para ter a pronúncia de S. Não, vai ser de, de silício. Tem que colocar duplo S. Si-li-cio. Então, se você teve essa nomenclatura, está de parabéns. Você nomeou muito bem os seus óxidos. Acredito que você entendeu muito bem como é que se faz a nomenclatura dos óxidos. De uma forma resumida, se for um elemento metálico, você não pode dizer a quantidade. Se for um elemento ametálico, você tem que dizer as quantidades. Se for um elemento semimetálico, você também tem que dizer as quantidades. Então, essa aí é uma forma resumida de nomear os óxidos. Vamos nos ver no próximo vídeo que trata da classificação dos óxidos. Então, espero vos ver lá. Então, por favor, vamos ver isso. Vamos matar essa matéria e vamos estar concentrados. Vamos estudar mais e mais e mais. Então, de vez na classificação dos óxidos, é só clicar nesse cartão que acaba de aparecer que você vai estar lá nesse vídeo. Então, até a próxima.